Segundo a minha interpretação, o principal motivo pelo qual vem acontecendo tantos acidentes em academias é a falta de atenção. É lógico, muito mais pessoas passaram a procurar academias de ginástica, se conscientizando a respeito da necessidade de manter a saúde através do exercício físico. Hoje em dia também tem muito mais câmeras filmando o tempo inteiro, as próprias academias, as pessoas filmando com os seus celulares. Então fica bem mais evidente os acidentes que outrora também aconteciam. Mas tenha certeza você que o volume desses acidentes aumentou muito. E o principal motivo, segundo a minha visão, é justamente a falta de atenção naquilo que você está fazendo. Agora, quando você está trabalhando com pesos, com barras, pesos livres ou equipamentos que necessitam de ter uma reposição da sua parte móvel em local adequado, como a pessoa está com a cabeça voando em outro lugar e não necessariamente no treino, é óbvio que esses acidentes começam a se avolumar. Pior, as pessoas que vão para a academia ficam mais preocupadas com as redes sociais em olhar para o celular do que no próprio treino, ou então mais preocupadas em filmar o treino do que realmente em treinar. O melhor lugar para você deixar o celular quando você vai na academia é enfiar na bunda. Porra, deixa no carro, deixa em casa, deixa no escaninho, deixa no banheiro da academia, mas não leve para a sala de musculação. Algumas pessoas mantêm, alguns treinadores mantêm o celular porque faz parte do trabalho, marcar aluno, desmarcar, o aluno desmarcou, ou às vezes, eu até permito, como já aconteceu, de médicos de plantão que estão ali esperando um chamado a qualquer momento. Mas essas são situações anômalas, não é o corriqueiro, não é o 99% da academia. Eu sempre falo, tu vai para uma aula de luta, vai para um dojo, vai subir no rim, tu vai subir com o celular, vai entrar no dojo com o celular? Não. A musculação deveria ser a mesma coisa, da mesma forma. que se você estiver no ringue e olhar para baixo, piscar, olhar o celular, você vai ser nocauteado na sala de musculação, o que vai te nocautear são os pesos, é a máquina, vai levar uma porrada na cabeça, vai conseguir uma fratura ou uma lesão mais séria. Com peso não se brinca, da mesma forma com que também não se brinca, com o explosivo, eu sempre falo isso, lá na academia militar, prova de química de explosivos, só podia tirar 10, se tirasse 9,9 estava reprovado, porque é lógico, o explosivo você só erra uma vez, né? Na musculação, você tem que se cercar de todas as estruturas de segurança para você não se lesionar. Então, antes do treino, você tem que pensar naquilo que você vai fazer, tem que ter imaginado o seu treino, tem que ter colocado isso na sua mente para a hora do vamos ver, para que você não perca a R, para que você não perca a intensidade e faça um treino cada vez mais autoconsciente, cada vez melhor, cada vez mais intenso, é lógico, dentro de um programa periodizado. Agora, principalmente, segura o animal. Agora, essa segurança que tem que estar na sua mente é amplitude, é o controle do movimento, é em quem você vai confiar a sua segurança na hora de agachar, é um Zé Mané que você pega lá da academia, que nunca auxiliou ninguém, nem sabe onde auxilia, se é no tórax, se é na cintura, se é na barra, seja lá onde for. Então, você tem que saber auxiliar e pedir o auxílio para alguém que saiba auxiliar, um parceiro de treino que conheça do assunto, ou tem muito treinador aí que não sabe auxiliar. Isso está relacionado à segurança daquilo que você vai ir fazendo. É lógico, está na chuva, eventualmente, tu vai se molhar, ô camarada. Agora, você tem que se cercar de todos os meios para que o acidente não aconteça. Então, você já imagina previamente, você já tem a sua mente a estrutura da segurança, a progressividade, o equipamento com o qual você vai trabalhar, checar o equipamento, a fim de que você não se machuque e não machuque outras pessoas também. A pessoa não para, não pensa, tira todos os pesos de um lado, já aconteceu da máquina virar. Todos os pesos ficaram de um lado. Ou o indivíduo vai ali, coloca uma caralhada de peso e tira as anilhas só de um lado da barra. Já vi pessoas se machucando, se lesionando seriamente por causa disso e já vi pessoas que quase se lesionaram, como tem um vídeo recente a esse respeito. Foi salvo pelo gombo para uma pessoa que teve um arco reflexo sensacional. Agora, aprimore a sua autoconsciência. A autoconsciência é a consciência da consciência. É você se cercar de conhecimento, é você prever, é você analisar o passado para que você tenha um seguro ou de uma forma mais segura, o seu próprio futuro. Aqui no livro Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, eu relato justamente sobre o foco, sobre a autoconsciência e dou estruturas para que você possa se programar antes do treino, para que você possa aplicar um treino adequado e aquilo que você deve registrar na sua mente ou mesmo em um diário de treino após o seu treino. Aqui eu trago exercícios respiratórios, falo a respeito dos mantras e muito mais. Esse livro, dos 30 que o professor tem, para mim, isso aqui é o principal. Vem ajudando muitas pessoas, não só no treino, mas como em outras coisas importantíssimas do nosso cotidiano, da nossa vida, no trabalho, nos estudos. Muitas pessoas já prestaram concursos e passaram e disseram, ó, esse livro me ajudou muito, tá? Não perca o seu tempo. Leia e aprimore a sua consciência para que ela se transforme em autoconsciência. Isso vai fazer com que você assuma as rédeas da sua vida e tenha sucesso. Evite acidentes. Um abraço para todos.